O canal Renovo da Alma, o que é a 2ª João, em 1ª, 2ª e 3ª João, 2ª João. Ela, para a esbítero que escreve a carta, ele dirige a uma senhora. Alguns tendem a dizer que essa senhora seria uma mulher piedosa. Outros acham que a carta, ao ser referida a essa senhora, relata-se a uma igreja em específico. Mas o que é importante saber, não tirando aqui o marido para quem foi dirigida a carta, mas porque serve para nós hoje, ele traz a preocupação e traz também a recomendação para que viesse a ter cuidado com as doutrinas falsas e enganosas que estavam percorrendo o mundo da época. Para que a pessoa viesse a ter cuidado para que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, não viessem a deturbar a verdadeira essência da palavra que a pessoa recebeu. Da mesma forma que somos nós hoje, temos que ter este cuidado, porque existe no mundo afora você que segue a Cristo, você que está servindo ao Senhor, que está na batida desta caminhada, aguardando a volta de Cristo, vivendo uma vida íntegra, pautada no Evangelho, na Palavra de Deus, convivendo de doutrina para que Ele te deturpar, para que Ele te derrubar, para que Ele te desvanecer da caminhada. Mas permaneça firme, tendo cuidado e cautela com esses ensinamentos enganosos. Deus te abençoe, em nome de Jesus, canal Redondo da Aula. Comente, curta, compartilhe, faça sua inscrição no canal, logo após ative o sininho e lembre-se, Jesus está lutando, prepare-te.